Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. No primeiro episódio, como era uma homenagem para um parceiro nosso que também tinha uma série chamada Saga de Noob, ele utilizava a PDW lá na série dele. Então o primeiro episódio foi com essa PDW com o radar aqui. E no segundo episódio, galera, a gente vai jogar com essa sniper aqui, SVU. E a gente vai utilizar nela aqui, calma aí. A gente vai utilizar, deixa eu ver, vou botar aqui silenciador e vou colocar essa mira aqui, galera. Mira térmica nela, beleza? Deixa eu botar aqui a camuflagem Diamonds. Secundária, é claro, né, velho? Porque nada mais noob do que errar o tiro e puxar a secundária, né? Qual a secundária? Eu vou com a cap, tá, galera? Vou botar a cap aqui, vou botar camuflagem Diamonds nela também. Vou utilizar fumaça, é claro. Fumaça tem que estar presente aqui nessa classe. Linha dura, não sei se vai ser tão necessário, mas não sei se vai estar tão apenas sem usar outra coisa. Então vamos ficar com isso aqui. Obstinação, beleza. Isso aqui tá bom. Só vou colocar aqui, então, o que a gente vai colocar? Vou botar aqui, ó, galera. Porta Munição. E aqui eu vou colocar uma mina S, é claro, não pode faltar nessa classe aqui. Beleza? Então, galera, antes de começar o episódio aqui, eu queria pedir pra vocês deixar o like. Se a gente bater 300 likes, amanhã eu já trago um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs, beleza? E não se esqueçam de comentar aqui embaixo a próxima classe pra mim jogar no próximo episódio. De preferência, monta... De preferência, montem uma classe de 12, tá, galera? Porque no próximo episódio aí eu quero jogar de 12, beleza? Então vou dar um pequeno corte, na hora que eu achar a partida aqui, eu volto. Então aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa Rage. Vamos ver se a partida vai estar no começo e vamos lá, né, galera? Se estiver no começo, vai ser sucesso. O mapinha aqui até que é bom pra jogar desse VU. Que delícia, tá bem no começo. Eu não vou botar ninguém. Vou botar só meu time, porque daí caso alguém lá do outro lado, que seja de headset ou mate, campeando, ele possa me xingar. Então vamos pegar nossa pistolinha pra correr mais rápido. Tocar aqui a Balsy Batty. Fumacinha. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Olha o cara lá. Ih, otário! Já matei outra vez a fumaça aqui, moleque. Não dá pra ver nada dessa fumaça, velho. Olha lá o cara lá. Ai, meu Deus! Que isso, velho! Nossa, o cara varou lá e me matou. Ele tá lá no final. Matei mais um. Boa, garoto. Vambora. Já matei um, velho. Matei dois, na verdade, né? Tocar a fumacinha aqui. Cadê os caras? Vou tocar aqui a Balsy Batty aqui atrás. Tem um cara aqui aí embaixo, galera. Ah, assistência. Vou parar o meu kill, mano. Vamos ver se eu pego alguém aqui agora. Não tem ninguém. O spawn pode virar, hein? Olha lá o spawn lá, ó. Matei mais um. Vai vir mais caras daqui, eu acho, hein, galera. Vamos com calma, cara. O foda é que jogar de sniper eu jogo muito concentrado, velho. Porque eu tenho que mirar certinho. Essa aqui ela só mata com tiro se for headshot. Meu Deus! Olha, tinha um cara deitado ali, mano. Meu Deus! Vou pegar esses caras aqui. Vou botar a Balsy Batty aqui. Fumaça aqui. Matei, arrombado. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, galera. Matei, cuzão. Respeita a nossa história, velho. Tem um cara aqui embaixo. Olha o cara lá. Matei o cara aqui. Cadê o cara, velho? Matei mais um. Negócio de matar na secundária, velho. Vambora. Vamos ver se vai vir mais alguém de lá. Eu podia ter botado o scavenger, né, velho? Nada mais chato que encher de... De mina no... No mapa. Bora, vamos pegar os caras aqui no meio. Eu me esqueci de mudar... Eita, porra. De mudar meu streak, né? Vai lá, passaralho. Tá em cima. Meu Deus, cadê o cara? Meu Deus, tá cheio de cara aqui, galera. Secundária. Chupa aí, otário. Aqui é secundária. Vem, 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 cara. Vem. Tem um cara ali, galera. A partida já vai acabar, mano. Eu não matei quase nada. Matei oito. Eu vou ter que começar a jogar outro tipo de... Outro modo, velho. Eu queria jogar free foral, mano. Eu não tava achando sal. Meu Deus. Sai! Nossa, peguei. Ai, meu Deus. Procurso de secundária. Tem outro cara aqui. Tem outro cara. Matei mais um. Tô ficando sem bala, velho. Tô matando tanto que eu tô ficando sem bala. Meu Deus. Ah, filha da puta, velho. 11 barra 3. Vambora. Eu podia ir. Vamo lá, velho. Tô com fumaça aqui, cara. Vai, vamo varar alguém lá. Não tem ninguém lá pra nos varar. Matar sentinela aqui no meio. Mataram o cara, velho. Tô matando tudo. Não tô matando... Não tô deixando nada pra mim. Tô com a boss em beli lá. Tem cara aqui, ó. Cadê os caras, mano? O mal principal vai virar pra cá. Opa, você já matou um. Ah, filha da mãe. Esse cara de LMG com radar, velho. Cara chato, velho. Eu acho que esse episódio vai ser só de LMG com radar, mano. Porque... LMG com radar é a arma que mais irrita, velho. Olha lá, o cara vai matar de novo, velho. Puta que o pariu, mano. LMG com radar é muito chato, velho. 3 barra 5. Vambora. Toca fumaça aqui. Ah, agora aparece lá o rombado. Tem um cara lá embaixo. Tem um cara lá também. Vamos ver se eu pego ele aqui, ó. Tá aqui o cara, galera. Cadê o cara, mano? Mataram ele já. Vambora, vambora. Bom, galera. Gameplay já tá chegando no final. Olha só, mano. LMG com radar, filha da puta. De novo, velho. Que maluco chato, cara. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, deixa o like. Favorito pra ajudar na iniguação do vídeo do canal. Me deixa um comentário se vocês acharam desse episódio. Vai vir o cara daqui. Acabou. Não matei quase nada, velho. 16 barra 6. Tá bom, velho. Se você gostou, deixa o like. Se a gente bater os 300 likes, eu trago um episódio do Em Busca dos Dogs amanhã, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. Até mais. E... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho